Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai estar assistindo, eu e o meu colega de bancada, João Vitor, estamos começando mais um Bora Falar de Negócios. Toda semana temos um episódio diferente, trazemos aqui experiências diferentes, vivências diferentes, grandes empresários para falar um pouquinho do que é empreender no Brasil, desse desejo de começar um negócio, de estartar um negócio. E hoje, hoje, nós temos uma pessoa de Paranavaí, quem vai apresentar é o meu amigo João Vitor. Você sabe que você vai me chamar de João Vitor, estou achando que você está brigando comigo, né? É, minha mãe só chamava o João Vitor para brigar. Eu também, meu nome inteiro, só quem fala é cobrador. Ah, entendi, mas vamos lá, vamos lá. Nossa convidada, ela tem uma empresa de sucesso, ela é da parte comercial, a parte mais difícil de uma empresa. Vou dar um spoiler, a empresa é de alimentos. Como é que é o barulho? Ah, tá, muito obrigado. Nossa convidada é esposa do Tiago, família de prosperidade, porque a gente tem que deixar isso claro. Família de muitos empresários na cidade. Vamos chamar todos aqui, vamos fazer uma mesa redonda com todos eles. Não, mas tem que começar agora, terminar em dezembro. Aí é bom, hein? Terminar em dezembro. Nossa convidada é a Isabela Watanabe, dona da Oixi Alimentos. Isa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, gente, um prazer estar aqui hoje com vocês e uma alegria ver vocês crescendo tanto também, né? Então, a universidade está levando o nome da nossa cidade para o Brasil, né? Tenho muitos amigos que estudaram lá e são ótimos profissionais hoje, então é uma alegria estar aqui com vocês. Que legal, Isa, que legal. Mas, para a gente dar um start, né? E aí a gente sempre começa perguntando, quem é a Isa? Vamos lá. Então, eu tenho 25 anos, nascida e criada aqui em Paranavaí. Vem de uma família empreendedora, né? Igual vocês comentaram. E esse empreendimento começou lá atrás com a minha avó. Então, minha avó tinha uma lojinha de coisas importadas, né? E acho que essa veia de empreendedorismo veio muito dela. Muito simples, mas acho que foi a nossa escola, a escola da nossa família, né? Então, hoje, os tios empresários, a família empresária, aprendeu muito com ela. Hoje, eu sou diretora comercial lá no Oixi. E não é porque... Eu comecei essa atuação direto profissional dentro da empresa, então nunca trabalhei em outro lugar. E nem por isso foi mais fácil ou mais cômodo, né? Quantos anos? Começou já a caminhar pela empresa? Antes, a gente já ia, né? Dar uma forcinha. Mas com 18 meses que eu tive um cargo lá dentro e comecei a trabalhar. Ainda estava na faculdade, então fazia muito home office. Basicamente, o meu irmão criou um setor de marketing e falou assim, ó, não consigo cuidar, você cuida? Eu falei, não faço ideia o que faz, né? Mas vamos lá. Vou estudar. Vou estudar, exato. Então, sou casada com o Tiago, a gente casou há um mês aí. Um mês? Um mês, recém-casados. Não, Daniel, não conte. Não, meu irmão. Eu achei que você... Meu, que legal! Que legal! Parabéns! Obrigada, obrigada. Acho que é um pouquinho sobre mim. Eu achei que o Daniel ia falar sobre o casamento. Achei que você ia dar um conselho sobre o casamento. Não, não, depois. É, então tá bom. No final eu dou um conselho para os dois. Estão os dois aqui. Não está aparecendo o Tiago, mas ele está atrás das câmeras aqui. E a Isabela é a nossa convidada mais nova, né? Sim. Eu acho que de todos os empresários que passaram por aqui, você é a mais jovem, né? E isso é muito legal, é muito bom ver jovens empreendendo, né? Eu sei que você já chegou na empresa, é a empresa constituída, né? Consolidada. Mas fazer com que o negócio continue é também um grande desafio. Dar o start é um desafio gigante. Mas quando a gente chega, principalmente quando é uma coisa, um negócio familiar, né? E falar, não, eu vou... Eu tenho obrigação de fazer isso aqui ser igual ou maior do que quando eu entrei, né? Também é uma grande responsabilidade, não é, Isa? Sim, com certeza. É um desafio porque os pais começaram, deram o start. E aí você continuar, né? E fazer tão bem quanto é realmente desafiador. Ô, Isa, e conta um pouquinho da Oishi para a gente. Certo. Então, eu, como eu comentei, tenho 25 anos, a Oishi também. Eu fiz aniversário essa semana, então uma semana. E a Oishi faz 25 anos daqui a um mês. Então, meus pais são da indústria quando eu tinha um mês de vida. Então, eu sempre brinco, eu sou a primeira funcionária da empresa, né? Mas, assim, um pouco de loucura, né? Acabou de ter um filho, mas era realmente, assim, um desejo de melhorar, né? A nossa condição familiar e tudo mais. E a empresa surge, assim, lá em 99. Era um mercado extremamente inicial, um mercado de alimentos congelados no país, né? Então, era muito difícil você ir, por exemplo, num supermercado e ver uma ilha de congelados, igual a gente tem hoje, ilhas gigantescas. Ou até lojas só de alimentos congelados, né? Então, era um mercado muito inicial. O meu pai, ele era agricultor, veio de família, né? De agricultores, então, no plantio de café, que é muito comum em Paranavaí. E ele mexia muito com mandioca. Então, ele tinha plantio de mandioca, trabalhava para pessoas do ramo. E sempre nessa veia de agricultura. E aí, um dia, ele visitou uma indústria lá no Mato Grosso, que pegava essa raiz e processava ela. Então, transformava realmente num produto, né? Então, fazia o descasque, cozinhava e congelava e vendia esse produto pronto, né? Gerando praticidade para o consumidor. E ele falou, por que não fazer isso também, né? Então, saiu um pouco dessa veia... Ele viu isso onde? No Mato Grosso. No Mato Grosso. Numa viagem que ele fez. E aí, ele resolveu montar a indústria. Falou, vamos começar, né? Vamos ver como vai ser. E ele montou e deu para minha mãe cuidar. Então, ele ama campo, assim. Colocar meu pai no escritório é amarrar ele, é deixar ele infeliz. Então, ele ama campo. Então, ele construiu a indústria. E minha mãe começou a tocar. Só que o começo não foi uma mega indústria, né? Era uma indústriazinha no fundo de casa. Então, a gente abriu e fechou várias vezes. Então, tinha demanda, a gente abria a indústria e produzia. Não tinha, fechava. Então, por muito tempo foi assim. Tentando atender mercado local, um crescimento muito pequeno. Nossa, várias vezes meu pai pegou uma caixa térmica e foi para Curitiba. Foi para Maringá tentar abrir mercado. E não era realmente fácil. E a partir daí, a gente foi crescendo, galgando novos clientes. Um pouquinho mais de posicionamento de marca. E até que, então, a gente conseguiu grandes contratos. Então, por um bom tempo, a gente produziu esses produtos para Perdigão, para Lar. E a gente vendia de carreta. E aí, sim, a gente começou a crescer. Aí escalou. Aí escalou, né? E esse é o segredo do negócio. Começar como marca no começo não é fácil, né? Então, você ter esse posicionamento. Então, às vezes você precisa escalar para outras marcas, né? Trabalhar para outras marcas para aí, sim, depois você crescer a sua. Então, a gente começou muito assim. Então, a Oishi era pouco conhecida por esse sentido. A gente atuava muito com marcas próprias, com outras marcas. E a ideia... E quem que teve a ideia do nome? Oishi. Boa, boa. Oishi é uma palavra japonesa que remete às nossas origens e significa gostoso. E foi um tio-avô do meu pai, a gente lá pensando em que nomes. Até o Mai foi uma consideração nossa, né? Porque aqui o Mai é delicioso, né? Que é um restaurante aqui de Faranavaí. E aí, ele falou, por que não põe oishi? E é muito legal, porque quando a gente encontra japoneses que veem o nome da marca, eles... Nossa, oishi, né? E eles sabem o que significa. Então, é realmente o que a gente quer passar com um produto, né? Que é um produto muito gostoso. E aí, dez anos depois, então, só fazendo mandioca, a gente resolveu agregar mais valor a esse produto. E aí que veio a ideia dos salgados. Então, a gente tinha, assim, um contrato ótimo com essas empresas. Mas eu não sei se vocês lembram quando teve a fusão da Perdigão com a Sadia e virou a BRF. Sim. O nosso produto ficou um ano ainda em linha com eles. E eles, um belo dia, resolveram tirar alguns itens de linha e o nosso entrou nesse bolo. E assim, era o maior faturamento da nossa empresa, né? Era o nosso maior cliente. Isso é um grande risco, né? Deixar a maior parte da sua produção na mão de um cliente, né? É ótimo que ele te dá volume, mas se ele vai embora também, da noite pro dia, é um pouco drástico. E a gente passou por isso. Então, eu lembro que foram épocas muito difíceis em casa, na família, porque, realmente, assim, a gente entrou numa crise, né? A gente quase faliu por perder esse contrato. E aí, minha mãe... Isso foi? Isso foi lá pra 2010, uns 10 anos, assim. A empresa já tinha uns 10 anos. Uns 10 anos. E aí, minha mãe, pensando o que eu posso fazer diferente pra me reinventar e a gente voltar com tudo pro mercado, ela pegou essa mandioca e transformou no salgado. Então, salgado à base de mandioca. E hoje, se a gente notar o mercado, pouquíssimas empresas fazem produtos assim. Porque é uma raiz difícil de trabalhar, ela tem sazonalidade, né? Quantas vezes a gente foi na feira e a mãe falava assim, ah, a mandioca não tá boa, não cozinhou direito, tá aguada. Então, ela sofre essas sazonalidades ao longo do ano e a gente consegue manter o padrão por esse know-how prévio, né? Então, aí a gente começou a fazer os salgados, né? Ela ia pra muita feira via máquinas, via oportunidades de negócio e ela viu aí uma oportunidade. E pra nós foi muito melhor porque a gente agregou valor. Antes a gente vendia basicamente uma matéria-prima, né? Agora a gente já vende um produto final. Então, foi muito interessante. Mas no começo era um pouco caótico também. Ela que desenvolveu todas as receitas dos nossos produtos. Quem provou sabe que é diferente e tudo mais. E no começo eu lembro que ela fazia uns testes em casa e ia fritar uma bolinha de queijo, por exemplo, a bolinha voava pro lado, o queijo voava pro outro. Era até um pouco perigoso ficar perto. E aí, sim, a gente começou a mudar mesmo. A gente pivotou a empresa. Então, antes a gente atuava no mercado, a gente pivotou pra questão dos salgados. E a oitia hoje, até hoje, continua produzindo salgados. Isso aqui é chegado no salgadinho. Certo. E se você adivinha, qual você acha que é o carro-chefe hoje da empresa? Cara, eu tô olhando pro Tiago. Eu achei que o Tiago me dá uma dica ali, mas é... Eu acho que é a de costela, que é nova. Boa! Eu sou o consumidor, né, minha amiga? Boa, boa. Isa, qual é o carro-chefe da oitia hoje? Exatamente, a coxinha de costela. Eu sou coxinha de costela. Coxinha de costela. Agora você não sabe. Pode entrar na coxinha de costela. Vamos ver. Nós vamos ter. O Pedro já tá ali. O Pedro já tá ficando feliz. Meu Deus, vou comer uma coxinha de costela. Oi, Isa, e você falou uma coisinha off pra gente. O Daniel nem tava aqui. Mas hoje vocês ainda fornecem por alguns grandes players. Sim, sim. Você pode falar quais são? Sim. Depois que a gente entrou no ramo de salgados, a gente foi pro mercado novamente, né? Aqui, regionalmente... Agora com outro produto. Agora com outro produto. E aí, regionalmente, a gente colocou uma equipe de representantes, que são nossos parceiros até hoje, há mais de 15 anos, estão lá com a gente. E a gente começou a ganhar nome na região. Mas não dava pra crescer só na região. E aí a gente começou a buscar outros clientes, né? Franquias, distribuidores. E aí na franquia a gente começou a atender o Burger King. E até hoje a gente faz campanhas sazonais pra eles. Paranavaí, cara, olha. Outback. O grupo JBS a gente atende também já há mais de 13 anos. Então são grandes nomes. Sim, sem dúvidas. Que a gente atende. E a nossa ideia agora é crescer também como marca. Como marca Oixi, através de distribuidores. Ah, sim. E quantos colaboradores hoje tem a Oixi? Hoje a gente emprega diretamente 120 colaboradores lá na nossa planta. Além dos empregos indiretos e tudo mais. Que legal. Muito bom. Uma grande empresa da cidade de Paraná. E um grande empregador. Eu sabia que era grande, mas eu não imaginava que tivesse 120 colaboradores. Que legal. O Isa, e a gente falou no começo que você, acho que é a pessoa mais jovem que a gente trouxe aqui. E a gente está vendo uma geração de empreendedores novos. A Isa é casada com o Tiago. O Tiago também tem a sua empresa, tem uma agência de marketing. E qual você acha que é a maior dificuldade de gestão hoje? E aí eu queria fazer algo bem particular. Qual a maior dificuldade na gestão da sua empresa por fato de você ser jovem? Eu acho que equilibrar os pratinhos, né? A gente tem vida profissional, mas também tem vida familiar. E no nosso caso as duas se unem, né? Então está na mesa da... A família está dentro da empresa? A família está dentro da empresa. Então na mesa do jantar ou na mesa de reunião ainda continua sendo uma família, né? Então equilibrar os pratinhos entre vida profissional, vida familiar, vida espiritual, enfim. Todas as áreas da nossa vida... Mas vocês conseguem desligar o relógio? Tipo assim, almoço de domingo não se fala de negócio. Ou é difícil isso? É. Depois de 25 anos a gente consegue. Isso é muito legal. No começo era realmente assim. Não, vamos falar de negócio. Agora não. Então... Mas hoje a gente consegue levar com mais tranquilidade. As coisas estão mais organizadas. Então a gente consegue separar. Porque quando a empresa vai ganhando corpo, né? Vai chegando pessoas, né? Sim. E essas pessoas automaticamente elas vão adquirindo responsabilidades e funções de tal forma que os cabeças do negócio conseguem tirar um pouco o pé do acelerador. Exato. Nesses momentos, né? No almoço do domingo, no almoço de família, no Natal. Não é fácil não. Não, imagina. Difícil. E ela falou assim, você falou de desligar. Aí você tenta desligar. Aí você tá lá no sábado à tarde assistindo um filme em família. Aí você fala assim, vou lá fritar um salgadinho. Aí tá bom. Aí você já entra no business de novo. Exatamente. Exatamente. Você já entra no negócio de novo. E você acha que lá dentro da sua empresa ou de outra, aí pode ser a sua opinião no geral. Você acha qual que é o coração do negócio? É o que ele faz? Ou é o seu setor? O que você faz? É isso aí. É o comercial. Pera, eu sou marketing e comercial. Pera. Ele é marketing, você é comercial, mas você acha que o coração é o comercial. O comercial. É o venda. É. O comercial ou põe empresa pra cima ou pra baixo. Hoje eu tava vendo uma postagem do Ciro Bottini. Eu sou fã do Ciro, né? Ele já até fez uma campanha pra gente, né? E ele falando, se você... Não importa pra onde você quer ir. Venda, 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 venda e venda. Essa era a postagem dele. E é bem isso mesmo, né? Eu acho que o coração realmente é o comercial. Porque é ele que alimenta. É ele que faz com que o negócio gere dividendos. O marketing é importante? Importantíssimo. Porque ele vai colocar a sua imagem, né? Vai colocar como que você quer que o cliente veja o seu produto lá na frente. Então, com certeza, é muito importante também. Mas, sem dúvida, o grande é o coração, né? Esse aqui, ele fica meio assim, né? Porque ele tá nos dois... Tá nos dois. Um alimenta o outro, né? É, quando você fala bem de um, eu concordo. Quando você fala bem do outro, também concordo. Pedro, passa a porra aqui. Mas é um geral, né? Se a produção para, também para. Então, é uma união de setores. Mas eu lembro de uma situação específica que... O comercial pode, assim, destruir a empresa, mas também pode crescê-la. E eu lembro de uma situação específica de um pedido do Burger King que a gente dobrou turno, dobrou funcionários por causa de um pedido, né? Então, assim, tem o potencial de, se não vender, destruir a empresa, mas também de alavancá-la, né? Ô, Isa, a gente tem uma pergunta aqui que a gente fala como funciona o marketing da sua empresa. Mas eu vou mudar ela até porque o Tiago tá ali, seu digníssimo. É, como funcionou o marketing nesse posicionamento que vocês estão fazendo agora como mercado? Que você mesmo falou, a gente fornecia para outras pessoas e há muito tempo a gente não trabalhou muito essa parte da marca. E a gente viu que, de um tempo para cá, eu não sei quanto tempo o Tiago entrou ali para fazer essa parte, se começou também com ele, mas como que você acha que funcionou esse processo? O que vocês priorizaram nesse processo de marca? Certo. Quando eu entrei na empresa, eu entrei justamente no marketing, né? Então, geralmente o dono entra na onde precisa, né? Então, meu irmão e minha mãe já estavam ali à frente da empresa há um bom tempo. Inclusive, meu irmão entra há uns 15 anos atrás e, realmente, hoje ele é nosso CEO, assim, ele toca a empresa com uma gestão impecável e minha mãe no desenvolvimento de produtos e aí eu entrei na parte de marketing. Na época, a gente tinha uma logo, era isso que a gente tinha de marketing, né? E aí a gente começa a entrar em redes sociais, influencers e tudo mais, mas eu cheguei num limitador. E aí entra o Tiago, né? Que já tinha toda essa experiência, esse know-how e eu migro para o comercial, que já era uma necessidade. E uma coisa que eu comentei com o João, ele falou, Nossa, mas vocês cresceram muito, né? Parece de um tempo para cá. Eu falei, João, na verdade já era grande, mas a gente não posicionava isso, né? Então, as pessoas chegavam na empresa e falavam, caramba, eu achava que vocês eram uma empresinha pequena no fundo de quintal, né? Então, acho que é a questão de posicionamento da marca mesmo, né? E estar em mais lugares e estar para o público certo. Então, a gente tinha uma comunicação errada. A gente se comunicava muito com o público final, por exemplo. Mas eu preciso estar em mais pontos de venda para atender esse público final. Então, a gente começou a se comunicar com o público certo. Eu acho que esse ajuste de comunicação é importante e estar mais presente em outros lugares, né? E mostrar quem realmente você é. Então, a gente até... Não que a gente se escondia, mas a gente não pensava muito nisso, né? Ah, talvez não seja importante agora, vamos vender mais, né? Mas marketing sim é importante para que a gente consiga vender mais. E como que você trabalha, já que você é do comercial, né? Como é que você conduz a questão das metas lá? Certo. Vocês têm uma meta definida, né? Lógico, com certeza tem. Como é que vocês conduzem essa questão de criar, estabelecer e alcançar elas? Certo, Daniel. A gente tem tanto metas comerciais quanto metas organizacionais, né? Então, as nossas metas organizacionais são três. E se vocês perguntarem para qualquer pessoa que trabalha dentro do Ixi, elas vão saber responder. Porque é algo que a gente sempre lembra a equipe, né? Para saber para onde que a gente realmente está indo e onde que o Ixi quer chegar. Então, a primeira é vender e produzir 500 toneladas. Então, até 2020, né? Eu estava comentando com o João. A gente produzia 100 toneladas e vendia 100 toneladas. Até então, a gente nem tinha comercial também, né? Para que vai ter comercial se a gente já vende tudo que a gente produz? E aí, a gente ampliou a indústria em cinco vezes. E aí, a ideia agora, comercialmente, é realmente vender essas 500 toneladas que a gente produziu. A segunda é tirar uma certificação internacional de qualidade, que é um dos pilares do Ixi, né? Entregar alimentos seguros, que é a BRC Food. É uma norma britânica extremamente exigente. Então, fazem quatro anos que a gente vem se preparando. E esse ano, a gente realmente está pronto para chamar a auditoria. E a terceira é desenvolver pessoas e processos para uma equipe de alto desempenho. Então, é isso que a gente sempre almeja e trata com a equipe. E comercialmente, a gente também tem metas. E geralmente, o que eu trabalho muito com a minha equipe é melhorar um pouco cada mês. Não adianta eu chegar lá e impor uma meta gigantesca, deixar todo mundo numa situação de estresse. E talvez não bate a meta e piore o clima organizacional. Então, a gente trabalha muito no melhorar um pouquinho cada mês. E uma técnica também que a gente usa é a questão de rampagem e estabilização. Então, esse mês eu vou rampar a sua meta. Beleza, no próximo mês você estabiliza. No próximo eu rampo e você estabiliza. E assim, a gente vai crescendo um pouco a cada dia. Do que eu rampar, rampar, rampar. Um dia a pessoa não aguentar mais essa meta caindo. Então, a gente trabalha dessa forma dentro de dois dias. Que legal. Essa primeira parte foi muito boa. Não, 500 toneladas. É, eu acho que depois nós vamos fazer um outro dia com o Thiago. Mas será que vai ter uma degustação daí? Vai rolar, gente. Não, eu vou assumir um compromisso aqui. Não sei de marcar um outro dia com o Thiago. Mas eu e toda a equipe queremos fazer uma degustação. Ah, tá. Achei que o compromisso era de você ir buscar, trazer, fritar. Vamos ter uma degustação. Oi, Isa, a gente vai para a parte dois. Mas só para a gente encerrar essa parte de gestão da empresa. Você falou já com os colaboradores, enfim. Qual que você acha que... E aí, para quem está nos assistindo. Eu acho que você já falou de dividir os pratinhos ali. Saber separar ali. Mas por ser uma empresa familiar. Você acha que muda muita coisa de uma outra empresa? Bom, hoje a maioria das empresas do Brasil são familiares. Direção familiar. Uma coisa que a gente leva muito a sério lá na empresa é... Não exatamente saber dividir. Mas saber que ali é um ambiente profissional. Então, tudo bem que é minha mãe, meu irmão. Mas lá nós somos profissionais. Cada um tem sua atribuição, suas responsabilidades. Então, muda que a gente tem uma liberdade maior. De acessar o outro. Enfim, a gente entende como o outro está naquele momento. Um momento de dificuldade. Um momento de alegria. Mas eu acho que é isso. Saber levar com profissionalismo. Independente de ser família ou não. E vocês se cobram normalmente. Normalmente. Até mais, né? Tem mais liberdade para se cobrar. Ô mãe, está acontecendo isso. Isso deve ser muito legal. É ótimo. Parte 2. Vamos lá. Vamos lá, Isa. A gente vai entrar num bate-bola de perguntas. Assim, para respostas bem rápidas. Ok. Compostas de 3, 4 palavras para a gente enxergar. Como é que você vê algumas coisas assim que... Da Isa mesmo. Da Isa. Ok. A sua empresa é sinônimo do quê? Gostoso. Gostoso. Legal. Empreender para ti é? Me desafiar. Um sonho. E para o céu. Que legal, cara. Um defeito. Nossa, eu tenho uma habilidade incrível de me atrasar para tudo. Não me atrasei hoje, mas no geral... Fiquei com vergonha. Essa parte do povo não sabia. Qual a meta do seu negócio? Vender 500 dólares. Não. Atingir o Brasil inteiro. Acho que a gente sempre teve muito essa visão. Apesar de ser pequena, a gente sempre quis... A gente sempre tinha claro que a gente ia ser grande, assim. Vou ajudar meu amigo aqui. O Tiago, para você é? O amor da minha vida. Nem tem essa pergunta no papel, mas eu tenho que ajudar ele. Ajudou, ajudou. Um livro. Caminho. São José Maria Escrivá. Que legal, cara. Bem legal. Um filme? Senhor dos Anéis. Sério? Sério. Você é do Harry Potter? Eu prefiro. Sou mais para esse lado. É uma briga eterna. Eu sou o Senhor dos Anéis. É muito bom. É que eu sou a geração Z, né, cara? Eu sou mais novo. Um time de futebol. Eu ia falar CP, mas para deixar meu marido feliz é Santos. Nossa. Santos. Que tristeza. Já não vamos nos atrasar o Tiago, não. Nós vamos ficar tristes aqui, né? Eu não vou nem falar tristeza, amigo, porque a gente perde aqui. Isa, muito legal. Muito legal. Eu acho que essa visão sua, essa questão de atingir o Brasil, achei legal o que você falou. Queria, antes, a gente saiu do negócio, mas eu queria voltar no negócio que agora você me levantou uma curiosidade. Eu já conversei isso, inclusive, uma vez com o Pratinha, né? Que ele tem uma característica muito parecida com a de vocês, né? É levar um produto que é perecível para longe, que precisa de refrigeração. Então, é muito difícil. Até onde vocês, qual é o raio que vocês conseguem atingir hoje no Brasil? Certo. Hoje, em concentração, a gente está mais forte aqui no Paraná. Sim. Mas nós temos distribuidores, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Ceará, no Acre. Então, a gente tem alguns distribuidores espalhados. Mas, principalmente, Paraná e São Paulo é onde a gente tem mais atuação hoje. Até por questões de logística, principalmente. de transporte mesmo, né? Exato. Esse é o grande desafio dos alimentos perecíveis. Nesse dia, eu estava em Maringá e aí nós pegamos um picolé coreano. Aí eu falei, meu Deus, você imaginou isso aí da Coreia, chegar aqui picolé? Exato. Um produto refrigerado, né? É muito... A logística é um desafio, né? E nosso país é muito grande, né? É muito grande. É um país continental. Você imagina você levar o seu produto e chegar no Pará, né? Chegar no Amazonas, no Acre. Sim. É muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão se preparar para isso. E por isso que, para a expansão de vocês, vocês precisam do centro de distribuição? Exato. Por isso, a ideia é crescer com distribuidores. Faz sentido. Prende para a parte 3, mas um adendo aqui. Por ser muito jovem, tem muita clareza do negócio, né? Sim. Comercial tem que ter. É isso que é legal. Porque, principalmente, o pessoal que está nos assistindo... Você estudou o quê? Engenharia de produção. Engenharia de produção? Isso. Que legal. Já desde a escola, eu pensava mesmo em entrar na empresa e ajudar meus pais. Então, eu procurava alguma engenharia. Falei, ah, eu vou fazer civil, né? Não tem nada no ramo, assim. E aí, no terceiro ano, eu descobri engenharia de produção. E realmente fez todo sentido, assim, para entrar no negócio. Ah, tá sim. Legal. Eu fiz mestrado na engenharia de produção. É, lá na Federal do Paraná. A minha turma era nessa... Na área de... Programação, matemática, aplicada. Nossa. Inclusive, a minha dissertação, eu escrevi dentro do aviário, dentro da vírgula Felipe. Na época, era a vírgula Felipe, né? Então, eu gosto muito dessa questão. Visitei a Sadia... Legal. Em Chapecó, né? Quando eu estava escrevendo a dissertação. E eu gosto muito da matemática aplicada nos processos. Isso aí é uma coisa fantástica, né? Você ver como é que a matemática resolve esse problema aqui. E na sua empresa deve ter muito disso. Sim. Como é que eu resolvo isso aqui usando uma lógica matemática, né? Isso é grande. Vamos para a parte 3, João? Vamos. Estamos aí com 8 minutos, né? Entrevista, quando é legal, é assim. O tempo vai embora, né? Já falta só 8 minutos para a gente fechar o nosso podcast. Ô, Isa, você... A gente tem uma pergunta. A gente faz o que as pessoas falariam para elas mesmas, as 10 anos atrás. Só que a Isa é muito nova. Então, a gente vai ter que cortar esses 10 anos aí. Mas o que você falaria com 18 anos? Qual o conselho você daria? Aquela Isa que entrou na OXI, lá em 18, com 18 anos. E a Isa de agora, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela delegar mais. Então, eu acho que eu fazia muitas coisas achando que eu faria melhor do que passar para outra pessoa fazer. E aí eu fazia o que eu não precisava estar fazendo e deixava de fazer o que eu deveria. Então, hoje eu entendo, assim, quando a gente delega para a equipe, às vezes eles fazem muito melhor que a gente, né? Então, acho que você está onde você precisa estar. Então, se você é para estar numa gerência, numa diretoria, esteja ali, né? Não esteja no operacional. Então, acho que eu falaria isso para mim de 18 anos. E como que vocês lá dentro da empresa veem essa questão de capacitação, né? O seu pai e a sua mãe, né? Que começaram o negócio lá atrás, talvez não tinham a formação acadêmica que você, o seu irmão, que tiveram oportunidade, já vieram para o negócio já com formação, né? Já estudando ou durante o estudo e tal. E como que vocês trabalham isso lá dentro da empresa, essa necessidade de estar buscando, se capacitando, conhecendo coisa nova? Como é que vocês conduzem isso lá? Meus pais, eles falam que eles levaram nos braços a empresa, né? E agora a gente tem que levar com a cabeça, né? Então, acho que isso é importantíssimo. E são fases diferentes, né? Talvez lá no início realmente precisou que fosse, né? Com a força braçal, que fosse dando o sangue mesmo. E hoje, para que a gente cresça e, enfim, no mercado tão concorrido, é necessário mesmo que a gente estude, né? E performe melhor. Isso a gente passa para a nossa equipe de gerência, para os nossos colaboradores. A gente tem muitos colaboradores que estão em posição de liderança e gerência e que começaram no operacional, por exemplo. E foram galgando e sempre a gente cobrando. Estudem, né? Melhorem para que a gente entregue melhores resultados. Então, vocês têm implantado essa política de crescimento lá dentro. Sim, sim. Então, aquele que está trabalhando em uma determinada função, ele tem essa prospecção para onde ele pode ir dentro da corporação. Sim, sim. É possível crescer. Que legal. Isso é muito importante. Importantíssimo mesmo. Ô, Isa, uma frase que te define como pessoa? Acho que zelo. Não uma frase, uma palavra, talvez. Eu gosto de fazer as coisas com bastante zelo, paciência. Às vezes até com muita paciência. E isso eu falaria para o meu eu do passado também, né? Ah, faz mais rápido, né? Resolve mais rápido. Mas eu gosto de fazer as coisas de forma zelosa e com cuidado. Eu acho que para o marketing isso é bom, cara. Porque a galera, o Tiago sabe, a galera pede uma arte para ontem e aí a pessoa tem que fazer uma arte. Agora com a paciência que ela tem ali, não vão pedir uma arte em cima. No comercial não dá para ter tanta paciência. O negócio é muito rápido. A meta, para não bater. Ah, eu admiro bastante a cultura do pessoal oriental, dos japoneses, sabe? Convivi muito tempo aqui no clube de Paranavaí. Meu filho fazia taiko, né? Estudei com o Gui, inclusive. Você estudou com ele? Estudei com o Gui. Aham. Paroquial. Ih, falou concorrência, falou concorrência. Que legal, que legal. Então você conhece meu filho? Conheço, conheço. Ah, que legal. O Gui também tem 25, na mesma idade? O Gui é de 2000. É. É 2000. Então ele era adiantado. Ele é, ele é, fez 24 esse ano em janeiro, ele é de 6 de janeiro, de 2000. Ele quase foi em 99. Quase, na rápida. Mas aí nasceu no comecinho de 2000. E eu admiro demais essa disciplina de vocês. E lá dentro do SPDC, eu tive essa oportunidade de conviver durante uns 8 anos com a comunidade japonesa. E eu aprendi muito. Até algumas palavras em japonês. Não conhecia o Oishi. Agora sei. Agora descobri. Oishi, o Maia, aprendi hoje. É. O Maia. Não lembra o Oishi, eu sei que é gostoso. Eu estou... O Maia é delicioso. Isso aí. Muito mais que gostoso. É bem bolado, né? Então, e eu sempre fiquei muito encantado com essa disciplina. Essa história de fazer as coisas muito bem metódicas, né? O servir, né? Lá no SPDC, acontecia uma coisa que a gente não via nos outros lugares. Tinha o jantar das mães, por exemplo. Você frequenta lá, né? Sim. Um pouco, né? E aí, quem se serve primeiro? As bachãs. As vózinhas lá, bem velhinhas. Depois, os jitians, os avôs, né? Então, quer dizer, isso é muito respeitado lá dentro, sabe? É muito legal. Você acha que essa disciplina, isso está enraizado na sua família e ajudou nesse crescimento vertical da Oishi? Sim, com certeza. Assim, meus pais sempre exigiram da gente, né? Que estudasse, que trabalhasse bem, né? Era inadmissível não trabalhar bem lá dentro de casa. Então, desde o início, eles já nos integravam dentro disso, né? E uma metodologia bem específica que a gente trabalha dentro da empresa é o 5S, que é o de organização japonês. E o pessoal tem adorado, assim. Realmente, a gente dá nota para cada um e realmente todo mundo se empenha. Então, não só como diretoria, mas num contexto geral da empresa, a gente trabalha essas metodologias também. Que legal. Vamos lá. Uma minha e uma sua, para a gente encerrar. A última, eu sempre deixo para você. Tá bom. Uma frase que você colocaria em um outdoor. Uma frase que me ajudou muito foi mais constantes do que brilhantes. Então, era muito inconstante. Era uma montanha-russa. Então, ah, vamos para a academia, não vamos mais. Enfim, vamos trabalhar bem, vamos projetos, planos. Ah, não deu certo. Então, era muito uma montanha-russa. Depois que eu ouvi essa frase, comecei a tentar pôr em prática. Realmente, as coisas mudaram. É melhor fazer um pouquinho a cada dia, ler 10 minutos a cada dia, do que querer fazer, sei lá, ler um livro inteiro num dia só, né? E isso me ajudou muito. Mais constantes do que brilhantes. É, tem uma frase lá na sala do professor Gilmar, na porta da sala dele, que eu acho que é fantástica. Ele fala que a excelência, a excelência é um hábito. A excelência é um hábito, ou seja, tem que repetir, não é verdade? Sim. Se você todo dia for à academia, 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos, com certeza você vai atingir algo, né? Sim. Mas se você falar, ah, eu vou só aos sábados, né? Não é difícil. Vamos fechar, João? Vamos fechar? Um minuto. Só mais uma coisinha. No comercial a gente trata isso também. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado com a minha equipe é, não vou avaliar só o seu resultado, não vou avaliar só no fim do mês, quanto que você fez da meta. Mas eu quero avaliar a sua operação. Então, no dia a dia, pra quantas pessoas você ligou, pra quantas pessoas você prospectou, qual que deu certo, qual que não deu. E o resultado, né, a venda vai ser uma consequência da sua operação. Então, isso a gente trabalha internamente também no comercial. Muito bem. Então, pra fechar, antes das considerações finais do João, minha e as suas, né? Eu sempre encerro com uma pergunta muito legal, que mexe com algumas pessoas. E você agora, um mês de casada, né? Começando um novo ciclo de vida. Então, a minha pergunta pra você é, o que é a vida pra você? Caramba, profunda, hein? Você não viu a temporada passada. Ah, a vida, eu acho que é um, é um caminhar, né? É um caminho, não é o fim, né? Então, é um caminhar pra felicidade, felicidade eterna. E, enfim, fazer dessa vida realmente um servir ao próximo, né? As pessoas que a gente trabalha, a nossa família, os nossos amigos. Eu acho que aí a gente encontra a felicidade da vida. Fala pra ela qual que era a pergunta da temporada passada. É, na temporada 1, na primeira temporada, a minha pergunta é, que frase você colocaria na sua lápide? Uau! Era assim que eu encerrava os podcasts. A gente tem a mesma frase, o EAD mais rápido e barato do Brasil. Se é oixi, é gostoso. Muito obrigado. Obrigado, gostaria de agradecer imensamente você ter se colocado à disposição, pegou um pedaço da sua agenda de hoje pra vir aqui. Ao Tiago também, né, que está te acompanhando, né? E desejo pra vocês muitas felicidades, que Deus abençoe essa união de vocês, que prospere, né? Que venham filhos lindos dessa união e que eles também trabalhem numa grande oixi no futuro, tá? Sucesso pra você. E, meu amigo João, vai fazer as considerações dele e depois você faz as suas. Fechou. Ô, Isa, obrigado. A gente já se conhece faz tempo, já servimos juntos. Tiago conheci hoje, mas é um cara excepcional. Desejo sucesso aí na caminhada de vocês. Pessoal, profissional, não tenho dúvidas que a oixi vai atingir o Brasil. Quem sabe a gente não caminha mais junto, né? Fatesse e oixi aí. São duas empresas que estão tentando conquistar aí o Brasil e vão conseguir conquistar o Brasil. Sem dúvida. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela agenda e seja sempre bem-vindo à Unifatesse. Tiago também, conte conosco. O dia que vocês precisarem de algo, a gente tá aqui à disposição. Na próxima, a gente vai chamar o Tiago com degustação, tá, Tiago? Sim. Cedo, Mark, você tem que fazer isso. Parte 2. Com degustação. Mas é isso, palavra sua. Eu que agradeço, viu, pessoal? Convite e a disponibilidade de vocês também. E foi uma alegria. Meu primeiro podcast. Que legal. Muito obrigada mesmo e desejo todo sucesso pra vocês também. E parabenizá-los pela empresa, pelo crescimento, pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. É recíproco, tá bom? Pessoal, um grande abraço pra vocês. Encerramos o nosso Bora Falar de Negócios e semana que vem estamos aqui novamente. Até mais. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço.